Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e aí vamos dar continuidade aqui na nossa saga de Castlevania Symphony of the Night. Essa é a nossa parte 28, da última parte a gente completou a parte da catedral que a gente não tinha feito ainda e pegou a última relíquia de Vlad. Com isso a gente dropou um troféu na versão de PS4 e se você tivesse no Xbox você droparia uma conquista, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir mais perto possível do ponteiro do relógio e vamos ver o que vai dar. Ainda falta um pedacinho do mapa ali pra gente completar perto do ponteiro do relógio, mas é detalhe pra gente fazer 200 e poucos por cento do mapa. Então vamos lá. A gente tá aqui na parte... Bom, vamos acessar o teleporte aqui perto. A gente vai ter que ir lá pro do bode, da cabra, sei lá o que que é aquilo. De primeira mesmo? Beleza. Esse é o mais perto que a gente vai ter de lá. Ainda que a gente só sai correndo que nem um louco mesmo pra chegar lá. Beleza. 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 e voilá ó nem preciso fazer nada não precisa nem equipar os anéis só o fato de a gente tá com as delíquias todas e já vai abrir a parte de cima aqui pra gente beleza aqui a gente tem um save né que é recomendado caso seja um boss e vai ser e mais um item de cura que cura 500 de hp nós cássio elevador só beleza a gente vai sozinho e olha quem que tá aqui né o o Eu sou o que você está aqui. Como eu sou o meu pai, o seu pai. Você que estava fazendo o que você estava fazendo. Como que seja... Eu sou o seu povo de Anjos do Senhor. Eu sou o homem que está no mundo. Por que você fez o que você fez o seu pai? A CIDADE NO BRASIL 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 Tem dois finais possíveis aqui na parte do castelo invertido. Um se você chegar nele com menos de 160% do mapa completo, você faz um final. E outro se você chegar com mais de 170% do castelo completo, você faz um final verdadeiro que é esse daqui. Então você desultou com seu pai? É minha culpa, eu não sei que é culpa. Não se preocupe. Eu só quero dizer que ele não é culpa. Eu vou te ajudar. Mas, lembre-se. A única coisa necessária para que o mal triunfe... Você é um bom homem. E agora, Lucardi? O sangue nas minhas leias é muito suado. Seria melhor para o mundo se eu desaparecesse. Entendo. Muito bem, então... Eu não virei vocês. Eu não virei mais vocês. Não, não. Eu não virei. Eu não virei. Eu não virei. Eu não virei. E eu não virei. Eu não virei. Eu não virei. Vamos lá. Todos estão esperando por nós. Agora é só deixar subir as letrinhas aí. E agora é só deixar subir as letrinhas aí. agora acabou gente chegamos ao fim triste vamos só confirmar aqui com esse vídeo fechou o jogo com 190 por cento e tem um clear gigantesco aqui significa que a gente finalizou o jogo agora se a gente quiser começar o new game mais usando algumas trapaças aí a gente tem algumas possibilidades uma delas é começar com a axel lord armor outra começar com a inteligência lá em cima e outra começar com a sorte bem alta mas tem consequências aí para você tá utilizando isso e tem um porém a mais aqui tem um new game específico que nessa versão do play como a gente não escolhe o que que a gente vai jogar igual na do saturno a gente começa assim ó olá a gente começa a jogatina direto com o richter na jogatina só que agora o negócio é punk tá é sangue no zóio mesmo aqui a jogatina não tem menuzinho pra gente equipar nada não tem level é jogatina clássica de Castervania mesmo e vai na sorte porque o máximo pode acontecer aqui você pegar esses itens que tem aqui em cima para tentando melhorar um pouquinho o seu sua vida ali e tá difícil aqui para subir de qualquer jeito ó fazer diferença esses negócio de upgrade no máximo é preencher seu sangue caso você tome dano tá bom então é isso galera a gente vai ficando por aqui a gente terminou o jogo liberou agora o modo do Richter se é que a gente quiser a gente joga mas aqui é sangue no zóio é como se você tivesse jogando no modo hard hard mesmo e como você já tem todos poderes você pode cortar o máximo de caminho que você quiser e para tentar fazer final você vai direto castelo invertido vai lá e feita todo mundo faz o que tinha que fazer pega os itens necessários e feito Drácula e faz o final por lá na verdade Drácula não você efeito shaft lá beleza então é isso galera a gente espera que vocês tenham curtido toda essa série de vídeos de Castervania Symphony of the Night e a gente vem trazendo aqui as nossas 28 partes a gente espera de verdade que vocês tenham acompanhado que vocês tenham curtido que tenha sido útil para vocês como alguma dica tenha sido legal o acompanhamento aqui da narrativa e tudo mais então é isso galera curtiu esse último vídeo aqui da série deixa seu like aqui embaixo se é novo por aqui se inscreve no canal e ativa o sino para receber notificações dos nossos próximos vídeos então é isso galera valeu falou e muito obrigado aí pela presença de vocês o que vocês tenham curtido 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 que vocês tenham